Porra, se você não sabe quem é o Black Mamba É o... Black Mamba pra mim é o mouse da rede Apelido do maior jogador de basquete de todos os tempos Kobe Bryant, já ouviu falar? Se o seu podcast cair na graça da galera, tu vai cair na malha fina, né, cara? Porque pessoas com menos de 1,50m não podem falar de basquete Sabe por que eu posso? Traduzindo para os Estados Unidos, né, para a medida deles Eu tenho 5,3 no caso, certo? E aí eu sou exatamente da altura do menor jogador que já jogou, que é o Muggsy Bogus Então eu posso falar, tem um jogador 5,3 Olha isso, cuzão, até a fonte do nome de vocês é Indiana Jones Ó, estamos jogando uma pito de Indiana Jones Recomendado por quem, Piratex? Pelo Gunoya Gunoya Não é quem recomendou isso, não é? Mandou bem pra caralho, todo mundo é fã de Indiana E se o mapa for ruim é você que eu vou xingar, cuzão O mapa parece ser difícil não, o spawn é arreganhado, parece Conan Olha, é bem espaçoso, né? É, né? Aí, atrás de tu, Jeff Ligou uma parte Ah, a gente tem que ter isso Tem, tem easter egg Tem easter egg Tem, ó, cuzão Ih Ó, viu? Estourou o bagulho Tem outra ali, ó Tem outra ali em cima, ó Provavelmente é overrated, cara Era um saco essa porra Ah, não, faz isso não Eu sempre adorei Indiana, velho Eu não consigo acertar tiro naquele ali de cima, ali, ó Ai, 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 eu vou morrer Eu tenho certeza absoluta Que em algum momento Ah, eu vi, eu vi Vou tentar acertar lá depois Na real, tá aqui não Mas em algum momento a gente vai ter que sair Vai, 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 vai Opa Meu Deus A gente vai passar em algum lugar que tem a porra da Opa, 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 opa Da pedra gigante Isso Vai ter uma pedra gigante rolando atrás da gente Estilo Crash Bandicoot Não, estilo Indiana Jones, o arrombado Sim, mas meu Crash também tem isso Aqui, aquele, você viu aquele lá, ó Eu vi Ai, acertei, eu pego Peguei Mas você viu o outro? Eu vi aqui em cima, que é onde eu tô tentando Então você viu o outro, aquele Ah, é, ó Ai, foi, foi Foi Por que vocês estavam atirando? É uma barra de ouro Ahn É, porque eu não sei se vocês sabem Mas o Indiana Jones vai atrás do Tesouro Perdido, né Deve ser esse aqui o filme A relíquia, a relíquia, a relíquia, cara O Tesouro Perdido Ah, foi dali que veio esses homens, mano E o easter egg é do filme, hein Só que é do Janset Então a gente vai chegar numa relíquia A gente vai pegar uma relíquia Vai rolar uma pedra no nosso rabo Cara, mas todo jogo com o Jeff se torna mais difícil um pouco, né Ah, cala a boca Que arma é essa aqui, na parede? Não, balista não vai valer a pena Que isso, o barulho da arma é feio pra caralho Achei um problema no jogo No mapa Não, você tá ligado que o barulho da arma tá bugado, né Eu tô ouvindo o barulho da arma de alguém no meu fone Caralho E é eu que sou o problema, né É eu que sou o problema Ah, você tornou mais churro Pô, eu fiquei quatro dias de achugar e tô assim, velho Caralho, pirata Já vi você melhor nisso, hein Pois é, velho Acho que tá na hora da gente deixar um vivinho aí E já começar Deixa aí, deixa aí Tá uma exploradazinha Eu vou abrir aqui esse Aqui é três pontos, meu Deus Ih, olha isso O caminhão saiu andando Eu pensei que ia sumir, viado Ih, velho Caralho, fechou a outra porta Ih, ele fechou Caralho, aí, Marilu Olha que nice, mano Essa mecânica é boa Paguei pau Paguei pau Ah, o caminhão andou e parou aqui Fechou só, hein Isso, fechou esse lado aí Pô, massa, velho Peguei mais uma parte ali Ali tem o Electric Cherry Pô, não sei se a gente abre mais 5 mil, velho Abriu já Abriu junto Abriu esse daí? Abriu junto Ah, tá Então é tipo aquele mapa do Mario, né Porque vai abrindo etapas Sim Aqui tem que ir Pra ficar mais caro Aqui eu tive aqui, ó Peguei mais uma parte Já temos três partes Será que dá pra montar já naquela mesa ali? Talvez Eu quero ver se acha o ouro Quero ouro Tom Shields Tom Shields, pode pô Tá fazendo aí? Faz aí Tá fazendo Deixa eu matar esses cara Esse cara pra eu poder pegar o carro Ah, achei... Não humilda Já achei muito fácil Esse nome Shields Porque é bem tocho Eu não vi nenhuma das peças Você achou muito rápido Tava aqui, ó Vou te mostrar, vem cá Ah, a música é virada de round Agora que eu me liguei Sim Ó, tem MP40 aqui, se alguém quiser É, eu tô querendo juntar ponto Quanto é mesmo? É, mil e pouquinho Mil e trezentos Preciso de duzentão Só que eu não tenho emo Aqui é um parrax? Deixa eu acumular uma galera aqui Ah, o Double Tap Aí é o Double Tap E tem o Electric Cherry do outro lado Sim, sim, eu já vi Olimpia Calma de Deus, velho Mano, o mapa eu não acho que vai ser difícil não Tem bastante área aberta Pra gente dividir círculo Seu Black, mama Dá pra você ir pra outro corredor ali, por favor? Porra, não consegue fazer círculo aí? Não Quem não consegue sou eu Quase fiquei travado Tomando teu Faz aí então Que eu vou pra essa porra aqui Que isso Pegou essa porra aí, né, cuzão? Não mata os meus não, hein? Deixa eu tacar uma granada Relaxa, relaxa Rouba mesmo, rouba mesmo Tá, agora pode Agora pode Ele veio roubar o cuzão Você falou que podia, eu roubei Aí, 1350 Agora eu tenho arma Vou matar aí, se quiser Qual é a arma que tem? Ah, é a 7-4-U, né? Tem, não Tem MP40 É MP40 MP40? Aqui é a Favo Como é que é aquela arma? Use Micro use Ah, vai tomar no cu O que que eu roubaro aí? Tirar até fora Cara, gostei muito dessa blusa Coiradíssima, velho Né? Essa música parece mais Um Star Wars Ah, é 5 mil Nossa, eu ia falar Quem tem 4 pra já É 5 mil Você viu se tem mais ouro? Eu nem olhei Ah, não precisa de energia Acabei de comprar o PFQ Ah, é, nice Como é que o cara consegue Fazer um mapa tão maneiro Assim, visualmente E não consegue mudar O nome do Perk Ali no No arquivo de config Pra ficar Electric Tower Apenas, 2 mil Verde aí Perk Underline Arquivo Bababá Carry Pois é Deve ter sido Impressor Pô, Jeff Você perdeu o melhor mapa Da história Aí, velho Do Do Joga o mortal Cabe na bala Mapa muito foda Ah, não sei se tu sabe O Su7 Tá pra sair o 2 Ah, é? É, acho que daqui a alguns meses Os vizinhos o cara vai lançar O cara vai lançar O mapa foi muito maneiro Uhum Toma, eu virei o round aqui Mano, não fiz ponto nenhum Velho Você gastou Você comprou Não, não comprei não Ah, não Comprei a Uzi Comprei, comprei Comprei a arma Caralho, quanto é que custa essa porra? Tem pouco, mina Eu gostei da fonte do mapa, velho Indiana total, mesmo Eita, eita Morre, desgraça Ó, tem meczema aqui Se tiver precisando, é só falar Ah, eu tô de boa Fala, vim Vou gastar um pouquinho aqui Depois eu pego É, eu vou juntar uma galera Pra usar pistoleba neles Que aí faz mais pontos Tá, eu vou pegar agora Que tá, vai sumir Show Se eu não gostei Essa pistoleba de início Ai, 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 ai É, cheio de boa Olha o escudo me salvando hard Nossa Fiquei travado Porra, tem essa buceta Eu falei que o mapa Essa é fácil Essa buceta Dessa porra Dessa arbustro Aí Ainda bem que eu não comprei Punk nenhum Valeu, Piratex Nice Só tem esses três zumbis aqui Tem um difunto aqui Acho que só É só os que tô contigo Vou matar Ok Cadê o difunto? Não, 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 não Mata não, mata não Abre aí, abre aí Você já tem seis mil e sete mil Abre aí Ué, eu acredito que a alerzinha aqui Era pra comprar Bora caminhão Ó o caminhão indo Ó o caminhão indo Os dois foram Pararam aí, vai ter uma fonte aí Bebeu uma água aqui, velho Não, só pararam aqui Ah, Juggernaut aqui, ó Deu no balde com gelo e tudo, velho Ixi Aonde, aonde, aonde Cara, tem uma escada pegando fogo ali, velho Aonde? Ali, perto da casa Pode crer Ah, deve ter que abrir, velho Pô, leva o zumbi pro outro lado, né, Jeff? Vem cá, zumbi Só vê ele lá Que massa, Juggernaut, velho Olha, eu vou pegar ele aqui Caixa, não é necessário Caixa, eu vou abrir uma caixinha Pô, quando cai perde ponto Vê se tem barra de ouro aí, cuzão A gente tá... Você não achou mais peça, né Não deve ter mais peça Caragá É, se eu por aqui Eu acho que não, velho Bom, então se tiver easter egg É só dentro desse pecado, velho Não? Aqui Como não dá pra sair nesse lugar? Não vai Ah, pelo amor de Deus, velho Faz então uma pedra aqui, pelo amor de Deus Não me engana assim, não É isso daqui, velho Eu queria achar barra de ouro Ahn... E aí, como é que a gente vai apagar esse bagulho aqui, velho? Ah, deve ter que matar um zumbi queimado Não, deve ter que matar um zumbi queimado, velho O corpo do zumbi fica ali, a gente passa Não sei, tenta aí, tenta aí Tenta botar o zumbi pra morrer queimado Não passa, ele não vai subir Vai então matar perto dele, né? Vamos ver Aí, ó, aí Nossa, vai em cima, ó Tem uma lulazinha ali, ó Aham Pô, e todo o mapa virou padrão agora de CZ do BO3 Uma porra de uma lula Ah, não dá pra pular desse poço aqui, velho Talvez a gente volte dele de alguma forma Ó, a caixa tá aqui também, vocês viram, né? Sim, sim Já encontrei duas armas aí, velho Ih, mas tá rápido Meu Deus, e spawn, velho Tem que ficar ligado nesse armoço, velho Aê, é nóis Matar um zumbi, matem lá na cabeça Ui, ui O zumbi aqui é bacana Ai não, tem que plantar pra cá, velho Não tô matando aqui Isso não é rápido, né, velho Tô achando o mapa gostoso Aham Opa Só tô achando um pouco simples Depois que a gente abrir aí, tem que melhorar a gente entrar nesse castelo aí Sim, sim, sim Ah, eu tô achando ele muito linear, né, velho Ele é retão Achou as peças rápido Acho que é só um fanservice mesmo pra quem gosta de Indiana Jones A porta ali já era aberta? Qual? Depois do foguinho aí Só sete Só sete Só sete, tu já jogou setenta mapas de zombies E ainda se loot com o easter egg, cara O easter egg é isso aí, ó Alimentar os zumbis em frente ao O chulo ali Você que tá menospesando esses mapas Você não viu aqueles Jogos Mortais que a gente viu Não, não, não compara os Jogos Mortais com Indiana Jones Nossa, quando atira dois junto com a mesma arma, buga tudo no áudio Oh, cê viram que o chulo ali tá ficando gigante? Ai, sumiu até, ó Porra, na hora que eu olhei pra ver se ele tava gigante Porra, eu também ia olhar agora Ai Meu Deus, o escudo me salvou Ó, vou fazer um crawler aqui, já que abriu fogo Beleza Isso, Jogos Não sei mais fazer crawler não, gente Fez? Não fez? Aqui tem uma PDW Jeff caga pro mundo, né Ele abre a varada e sai correndo Igual desesperado Foda-se se tem zumbi ainda Pô, mas achei iradíssimo essas montanhozinhas daqui, velho Exatamente, essa entrada já tá muito maneira, velho Tá lembrando a casa do colono no Kona Acho que deve ser algum Ou a gente tem que alimentar alguma parada que vai abrir Algum park Ah, esse park eu tenho que pegar o Diogo Pessoal Pô, bonito, inclusive O que que tem aí, escrito aí? É bonitão Só luz, né Temos aqui, speedcola Acho que a gente vai ter que alimentar aqui dentro Eu vou pegar, inclusive Nossa, tem uma LMG aqui, ó É, 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 L7 Pô, vou lá pegar o Diogo E aí vai abrir uma porta, velho É, aqui vai ter uma porta, exato Então, vamo, é, eu vou lá pegar o Jugger Nog E aí a gente mata os Crawlers aí Pra ver se alimenta algum lugar O que que tem aqui? Cara, essa caixa é meio isolada aqui Alguma coisa Sim, sim, ela é estranha, ela é estranha Bom, o Jugger, dá pra pegar mais um Quarkzito Vou pegar o Double Tap Já não é aqui Ué Era aqui Ah, ali Tchau, tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.